Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jessy, eu estudo Letras na USP e vocês vão acompanhar a minha rotina de estudante durante essa semana e é o final do semestre, então as aulas já estão chegando ao fim, eu estou atolada de trabalhos para fazer e hoje eu não tenho aula, hoje é segunda-feira, porém eu vou na livraria Unesp, que é a nossa parceira do canal, para divulgar o conteúdo, fazer o conteúdo para a livraria e também para mim pegar o meu livro. do mês e falar dele para vocês, e eu vou falar tudo nesse vídeo também, a gente vai mostrando tudo para vocês, se eu não gravar esse vídeo agora, essa introdução, eu não vou gravar mais, porque eu estou assim mega cheia de coisas para fazer e eu estou assim perdida no mar de coisas, então, ai meu Deus gente, e falar nisso, eu estou saindo agora para a livraria, então vocês vão me acompanhar agora, eu estou um pouquinho com a voz meio baixinha assim, porque hoje eu acordei tarde, me permiti acordar tarde, não é mesmo, e já são umas, deixa eu ver, umas 11h40, então, eu acabei de tomar café, então a gente está indo para a livraria, e vocês vão me acompanhar, vou desligar a luz aqui da sala. E aí E aí E aí E aí E aí O senhor já recebeu, era de São Paulo, não sei se era mais para mim. E eu vou mostrar para vocês os livros que eu peguei na livraria esse mês, né, dos recebidozinhos, e esse aqui do James Joyce, Ulisses, que eu estou louca para ler, olha só o camalhaço, e é da Penguin, eu sou apaixonada pela editora, e a história começa na página 93, então a introdução, notas e tudo mais, é bem extensa, tem muita coisa, e eu estou muito ansiosa para ler, eu quero ver se eu leio com uma amiga, e o outro livro que eu peguei é A Peste, do Albert Camus, eu chamo de Camus, e é isso, gente, eu estou ansiosa para ler esse livro, porque eu não li nada dele, e eu já ouvi falar nesse livro, e é muito bem elogiado e tudo mais, Só que, tipo, é nessa edição aqui que eu nunca vi ninguém falando dela, ou mostrando dela por aí, é uma edição bem simples, é uma edição de bolso, e eu não sei qual que eu, ai, eu quero começar vários livros ao mesmo tempo, Bom, Ulisses, ainda vou ter que esperar, porque é um projeto de leitura, e que vai levar um bom tempo, então, esses foram os livros da parceria com a Livraria Unesp, nesse mês, e eu estou ansiosíssima para ler, e eu quero... Bom, é isso, gente, meu almoço, hoje vai ser meio que simples, porque eu estou com pressa, porque eu tenho muita coisa da faculdade para fazer agora, então, vai ser um pão com azeite e tomilho, esse daqui, e esse pãozinho aqui que eu acabei de quenmar, quençando ele, que é um pão com queijo, e eu vou tomar um chá de morango, aqui nesse copinho Starbucks mesmo, porque ele deixa o chá quente durante muito tempo, então, é isso, gente, e agora eu vou estudar, porque necessito e tenho coisa para entregar amanhã. A gente faz de tudo, a gente vai lá na leitura e ele fala, não, vamos ouvir vocês, a gente manda e-mail, não precisa ouvir, já vai lá na Lesb, foi encurralado na Lesb, não precisa ouvir, a gente falou, então, a gente vai usar os novos métodos, vamos lá, e vamos encurralar esse reitor, porque é a única forma que ele nos ouviu, foi a única forma que ele falou, falou assim, ah, não, talvez seja importante conversar com essa galera, então, eu não vou colocar ainda esse problema. Esse foi um trechinho da plenária da Letras, sobre a contratação de professores, precarização também do curso, e também o apoio à EACHE, também essa semana eu estava lendo Lira dos 20 Anos, do Álvaro de Azevedo, no Espaço Verde da Letras, que é um ótimo lugar para a gente parar um pouquinho para ler, ele não vai fazer parte de nenhum trabalho, porém, está na bibliografia do curso, e é um livro incrível, eu amo esse autor. Instagram, agora eu estou blogueirinha, de verdade, olha só, gente, que lindo! Estou saindo agora da USP, eu tive minhas aulas à tarde agora, e passei, fiquei conversando com uma amiga minha da graduação agora, e a gente foi tomar café juntas, conversar sobre vida, trabalhos, universos e afins, E aí, é, agora eu estou voltando, e esse barulho é da bateria, uma das baterias estão ensaiando, na Praça do Relógio, eu acho que é da Papelete, e eu estou muito cansada e horrível, e hoje é só terça-feira. Então, daqui a pouco eu falo mais alguma coisa, gravo mais alguma coisa, mas eu estou com vergonha de ficar gravando muito na rua, mas está dentro do campus, então, é um pouco mais seguro gravar no campus. Então, é isso, gente. Ah, hoje eu tive minha última aula da licenciatura, agora só falta entregar o trabalho final, eu vou entregar o trabalho final semana que vem, então está tudo certo, tenho tempo ainda para fazer, elaborar, Ele é um trabalho mais criativo, eu acho que as coisas da licenciatura são bem mais criativas, assim, no processo, do que da parte da graduação do bacharelado, que é muito mais acadêmica, não que a licenciatura não seja, mas enfim, espero que não tenha ficado confuso. Esse vídeo eu estou editando ele todinho no celular, eu espero que essa edição fique razoavelmente boa, porque quando eu fui passar os arquivos dos vídeos para o computador, simplesmente o meu computador não leu. Ah, esse daí é meu trabalho também, que eu estava mostrando para vocês, que eu estava terrivelmente desesperada e angustiada com esse trabalho. Falando de novo em Álvares de Azevedo, eu estava lendo também Macario, porque eu pensei que eu ia conseguir fazer um trabalho a tempo sobre Álvares de Azevedo e fazer uma análise de Macario. E aí, por diversas razões, eu mudei o escopo do meu trabalho e fiz análise de Memórias de um Sargento de Milícias e, posteriormente, eu posso falar dele aqui também para vocês. E essa é a Xerox da Letras, eu fui imprimir meu trabalho de Literatura Comparada, que foi o trabalho mais difícil desse semestre. E aí é um trecho da aula, essa foi a última aula de Literatura Comparada. Essa é a famosa Biblioteca Florestan Fernandes, a Biblioteca da Letras, eu passo muitas horas aí, tanto para mim estudar, para mim trabalhar também, fazendo as aulas para o cursinho. E esse foi um dos últimos takes que eu consegui salvar dessa semana maluca que eu tive na faculdade, com as aulas e os trabalhos finais. Eu não consegui mostrar tudo porque eu perdi alguns arquivos de vídeo. Talvez essa edição não tenha ficado tão boa, porque eu estou editando os arquivos de vídeo que eu consegui salvar, né, sobreviver. O meu computador e o meu editor não estavam lendo, então eu não tive que editar pelo celular, mas o próximo vídeo vai estar tudo certo. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, eu espero que esse vídeo tenha até motivado um pouquinho vocês a não desistirem de entrar numa universidade pública, ou terem que incentivar também vocês a estudarem. E no final de semana eu participei de uma festa junina com os amigos para dizer que eu não descansei um pouquinho. Muito obrigada.